E na noite de ontem, em uma operação policial no bairro Toco, Taquari, policiais do BOP conseguiram recuperar mais uma motocicleta furtada. A denúncia anônima foi feita ao serviço reservado do Batalhão de Operações Especiais. A Delegacia de Repressão Entorpeçante deu apoio à operação. E a nossa equipe, é claro, estava em cima. Você vai ver o que aconteceu. Imagens, produção, imagens. Marilson. Edivaldo, graças a um levantamento do grupo reservado da Polícia Militar, policiais do BOP e também da DRE, a Divisão de Repressão Entorpecentes da Polícia Militar, em uma operação conjunta, conseguiram recuperar, na noite de ontem, uma moto roubada aqui no bairro Taquari, na rua Baguari. A motocicleta estava escondida nos fundos de um terreno de uma casa, de uma residência, onde o acusado de ter cometido alguns roubos na cidade de Rio Branco, conseguiu fugir ao perceber a presença dos policiais. Quando ele percebeu que a polícia estava chegando, ele conseguiu se evadir do local, tomando rumo e ignorado. Mas a moto acabou sendo deixada para trás nos fundos da residência. A polícia conseguiu pegar a moto, recuperou a moto e levou para a delegacia. Agora, um detalhe importante, Edivaldo, é que a DRE, a Divisão de Repressão Entorpecentes, participou da operação, porque, geralmente, o que está acontecendo é que as motocicletas roubadas estão sendo levadas para a Bolívia e lá estão sendo trocadas em drogas, em entorpecentes. E aí a polícia sempre atenta a essa situação, sobretudo os investigadores da DRE acabaram percebendo que podia se tratar de mais uma moto, que estaria sendo, logo mais, nos próximos dias, levada também para a Bolívia, o país vizinho Bolívia. Nós conversamos no local aqui, ontem à noite, nossa equipe conseguiu conversar com o subtenente Farias, do BOPE, que nos deu mais informações acerca desta operação. A gente recebeu a denúncia, nós estávamos no portal do BOPE, quando informaram que tinha um rapaz conhecido por Gleiso, né, aqui na rua Baguari, transitando numa moto que possivelmente fosse produto de roubo. A gente veio checar a situação e, além da situação da moto roubada que a gente confirmou, ainda podemos confirmar que o rapaz estava na motocicleta, ele tem um mandado de prisão em aberto, infelizmente ele conseguiu se evadir, dada a situação à noite, o terreno oferece facilidade para ele que conhece bem o terreno e conseguiu cair na água ali no rio e se evadir, né, sem ser possivelmente fazer a captura dele hoje. Mas já identificamos, sabemos quem é, tem mandado de prisão em aberto, né, e é questão do tempo agora a gente fazer a captura do meu. Do bairro Taquari, rua Baguari, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.